Os amores, vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor e eu quero relatar pra vocês uma situação que eu vivi essa semana, semana passada na verdade. Semana passada eu peguei um Uber e era um trajeto curto da minha casa pra casa da minha mãe. E daí a gente começou, eu e o rapaz do Uber, começamos a conversar, um rapaz jovem, um rapaz bonito, de boa aparência, bem instruído, assim, aparentemente. E aí a gente começou a falar das coisas de Deus e eu perguntei se ele era cristão. Então, ele falou que sim, daí eu perguntei pra ele qual era a denominação que ele frequentava, tipo, ele falou que nenhuma, ele era cristão, mas ele não frequentava nenhuma igreja, não era de nenhuma denominação. E ali a gente começou a conversar e aí ele começou a falar pra mim da Bíblia que a Bíblia não existe, que ele é cristão, mas a Bíblia não existe porque a Bíblia foi escrita anos depois, muitos anos depois, né, da morte de Jesus, foi escrita por um homem pecador. Então, assim, ela é toda manipulada, então, ela não é real, ele é cristão, mas ele não acredita na Bíblia. Eu falei pra ele, eu respeito, né? Se você acha que a Bíblia não é um livro, não é um livro sagrado, como é que se explica, há mais de dois mil anos atrás, a palavra de Deus, ela tá aqui sendo levada pelo mundo inteiro através da Bíblia. As pessoas se convertem através da Bíblia. É como se você fosse um aluno desse exemplo pra ele, né? Você é um aluno e você vai pra escola pra aprender a ler. Se a professora não tiver o material pra te ensinar a ler, você vai aprender a ler? Não. Então, assim, a Bíblia é um guia pro cristão, porque como que nós íamos conhecer a palavra do Senhor? Como que nós íamos saber qual é a doutrina de Deus se a palavra de Deus não existisse? E ele insistiu, continuou debatendo, que não, que não sei o que. Eu falei, olha, a palavra de Deus, Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. Se ela foi escrita por um homem, como realmente ela foi, como vários homens, né? Cada um escreveu um livro, por determinação de Deus. Foi por determinação de Deus, tá? E aí você fala assim, ela foi selecionada, teve livros que ficou de fora, sim. Ficou de fora aquilo que Deus achou que não era importante, porque Deus, ele domina o homem. Não é o homem que domina Deus, não é o homem que domina a terra. É Deus que domina sobre o homem e sobre a terra, gente. Então, não faz sentido, é uma coisa tão louca, é tipo, uma pessoa, sabe? Eu entendo que você vai pra essas igrejas e você se decepciona com o homem, você que segue o homem se decepciona com o homem, fica cético com outras coisas de Deus por causa do homem. Mas eu vejo, eu falo muito isso, gente, geralmente, todos os dias eu falo isso pra alguém. Nunca vá atrás do homem, vá atrás das coisas de Deus. Porque se você for servir a homem, você se perde, porque a palavra de Deus salva, maldita é o homem que confia no homem. Então, gente, que... É impressionante, é assim. E aí uma pessoa dessa ainda se diz, cristão, se ele não acredita na Bíblia, como é que ele vai servir a Deus? Como é que ele vai conhecer a Deus se ele não acredita na Bíblia? Como é que eu vou me converter se eu não tiver acesso à conversão, que é a palavra do Senhor? Então, gente, eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso. Eu sempre falo nos meus vídeos, eu vou uma casa de oração, eu frequento, porque eu congrego com meus irmãos, eu louvo ao Senhor. Pra mim é muito importante. Eu não sirvo à igreja. Eu sou totalmente contra as pessoas que vestem a família da igreja, veste... É o meu pastor, é a minha igreja, a minha igreja é Cristo. O meu exemplo maior é Jesus Cristo, eu sigo a Jesus Cristo. Então, assim, eu sou muito questionadora, porque eu já passei por muitos lugares. E eu comecei muito a me questionar, e eu fui buscar a Deus. Eu fui buscar a Deus de uma maneira pessoal. É pessoal, você vai encontrar Deus. Aí, fazendo a sua oração, sabe? É se voltando pra Deus de uma maneira humilde e com fé. Porque sem fé, ninguém verá a Deus. Sem fé, você não vai alcançar as coisas de Deus. Então, você precisa disso, você precisa de fé. Você precisa focar, é tirar seu foco, buscar, querer buscar as coisas de Deus. Porque a nossa carne, ela tá o tempo todo, 24 horas por dia, nos afastando de Deus. Mas o nosso espírito, uma vez que ele experimentou da graça do Senhor, ele tem sede de buscar a Deus. Você tem sede da palavra do Senhor. Você tem sede de viver na presença de Deus. E isso, gente, é tão sério, é tão sério. E a gente vive isso, isso hoje em dia, a gente tá tão, é uma coisa assim, tão devastadora. Pessoas, sabe? Eu tenho pessoas muito próximas, muito céticas, quantas coisas de Deus. Porque um dia já foram cristãs, já acreditaram na Bíblia. E eu fico me perguntando, como que você é um cristão e você coloca o homem em primeiro lugar? Por mais importante que o seu pastor seja, por maior que seja a igreja dele, não faz sentido. Não faz sentido você colocar esse homem como o precursor da sua fé. Você segue a Deus porque você olha pra ele. Passa por ele e depois chega a Deus. Gente, só tem um meio de você servir a Jesus. Só tem um que intercede entre eu e Deus, entre você e Deus. Que é Jesus Cristo. Qualquer outro homem pecador dessa terra, ele não tem. Você não tem necessariamente, sabe? Que ir lá, implorar, pedir pra esse homem, o senhor falar com Deus aí, o senhor ter uma linha direta aí com Deus, porque eu tô com o meu problema. Ô meu irmão, minha irmã, se você tá vivendo nessa situação, em nome de Jesus Cristo, saia desse lugar rapidamente. Saia dessa situação, entenda que Deus, ele é contigo, mas ele é Deus contigo no pessoal. Você, pra buscar a Deus, você só tem que querer e ter fé. A partir do momento que você abre mão do desejo da sua carne e da voz ao seu espírito, você vai encontrar Deus. Porque é que nem eu falo, é uma briga, é uma briga espiritual. A nossa carne, ela vai brigar 24 horas por dia com o nosso espírito. Porque quanto mais eu cedo pras coisas da carne, mais longe de Deus eu fico. E quanto mais eu sou espiritual, mais perto de Deus eu fico. Só que não é fácil você viver isso. Não é fácil. É muito mais fácil, é muito mais fácil você frequenta aquela igreja lá, você chega lá e abre o seu coração pro seu pastor, pra sua pastora, como eu vejo muitos falarem. É mais fácil. Porque ali, os seus olhos vão ver, você tá ligando a cara com um homem que você acredita que é um homem de Deus. Agora, dobrar o seu joelho, abrir mão, tirar o seu tempo, abrir mão de tudo que é prazeroso, de ficar lá deitado no sofá, vendo televisão, ou vaciando, indo pra algum lugar, fazendo qualquer outra coisa que te dá prazer. É você tirar o seu tempo pra Deus e se ajoelhar e clamar a Deus ali, buscar a Deus em espírito e em verdade. Isso é muito difícil. É muito difícil, porque o cristão, ele vive pela fé. Essa semana eu tava falando com a amiga minha. Eu tava relatando uma situação que eu tava vivendo pra ela. Ela não é cristã. E eu tava falando da minha situação dela lá. E, assim, aos olhos de quem não é cristão, é loucura. É loucura. Você, você que vive... Eu tô falando, gente, não de pessoas que diz que é cristã, mas não tem compromisso com Deus. Eu tô falando de cristã. Daquele que realmente almeja, deseja ir morar no céu, que busca as coisas do céu. Não é aquele que quer viver todas as coisas do mundo e aí diz, não, mas eu sou cristão. E eu tô sempre batendo nessa tecla. Se você é desses, meus irmãos, que tá sempre abraçando as coisas do mundo, se entregando aos prazeres do mundo, se identifica com os cristãos. Agora, tem uma diferença entre eu me identificar e eu viver. É uma diferença muito grande. Porque quando você decide viver o evangelho, quando você decide viver imitando a Cristo, aí a coisa aperta. Porque já diz a palavra de Deus. Deus, a nossa carne e o inimigo, o inimigo das nossas almas, vai lutar noite e dia, sem cessar. Para que, viu, você nos afastemos das coisas do Senhor. Mas aquele que prevalecer fiel, aquele que verdadeiramente buscar a Deus. Um dia, meu irmão e minha irmã, você vai ver a obra de Deus na sua vida. Porque bem-aventurados são aqueles que persistem em servir a Deus. Ainda que para muitos pareça loucura. É loucura você esperar, você acreditar que Deus vai te dar, que Deus vai ceder pra você, que Deus vai vir do céu te ajudar. Eu já ouvi isso de uma pessoa muito próxima. Deus vai descer do céu pra te ajudar. Deus pode descer do céu. Pra ajudar a mim, você que está precisando. Se você acredita e vive o evangelho de Deus, Ele pode enviar anjos pra me ajudar. A mim é você. Jesus pode nos ajudar. Sim, Deus pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Agora, meus irmãos, não venhamos a buscar Deus só pelas coisas materiais. Se você é aquele cristão que busca a Deus pelas coisas materiais, eu te digo, meu irmão, é melhor você desistir. Porque a palavra de Deus fala, buscai o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Então, meu irmão, se você quer riqueza, não é. Se você quer viver e ter as riquezas aqui da terra, não é através de ser cristão, de ser evangélico. Porque a palavra do momento é isso, né? Evangélico. Você acredita no evangelho, né? Você não é cristão. Porque a palavra de Deus diz, nós temos que almejar dentro do nosso coração a nossa prioridade. A prioridade maior do cristão é buscar a salvação por você, pela sua família, por aqueles que estão próximos ao Senhor. é você orar, pedir a Deus que Deus os liberte, que Deus possa fazer eles enxergar que existe um Deus maior, que o laço do engano, da mentira, sabe? Seja desfeito na vida daqueles que são próximos a nós, porque só Deus pode nos libertar, só Deus pode trazer o entendimento a mim e a você, do que verdadeiramente é servir a Deus. Então eu quis contar essa passagem com vocês, isso me tocou muito, assim, e um homem aparentemente muito educado, e eu fiquei, e ali ele parou o carro na frente da casa da minha mãe e a gente ainda ficou debatendo ali um pouco, eu argumentando com ele, ele argumentando muito cético, né? E eu fico muito triste, assim, porque eu vejo eu vejo o quanto que é prejudicial você ir viver esse evangelho que é pregado pelo mundo por essas igrejas. um evangelho que não tem a ver com Deus, um evangelho da prosperidade, porque eu falo pra você como serva do Deus Altíssimo, como eu já acabei de falar, se você vai buscar a Deus, porque você precisa resolver o seu problema, porque você precisa comprar sua casa, comprar seu carro, mudar de casa, mudar de carro, você precisa estar bem, esquece, você está procurando no lugar errado, você tem que procurar essa oração pra você e pra sua família, e as demais coisas Deus acrescentará. É assim que a palavra de Deus fala, mas esse evangelho que é pregado por aí, onde as pessoas são encharcadas, digamos assim, com o evangelho da prosperidade, da facilidade, das coisas de Deus, Deus está ali, à disposição. Tem um homem ali que é poderoso dentro de uma igreja grande, onde gera muito dinheiro, e ele usa o dinheiro que ele ganha muitas vezes de vocês que são fiéis, pra se vangloriar, né, porque Deus dá, olha pra mim, Deus dá, exatamente, mas pra ele dá. E vocês que alimentam esse tipo de coisa, vocês ficam sem nada. por que que você não vai pegar a sua Bíblia, dobrar o seu joelho dentro do seu quarto, na sua casa, e buscar a Deus em espírito e em verdade. Senhor, me liberta. Senhor, me mostra. Eu desejo te conhecer, eu desejo te servir. Espírito, em verdade, eu desejo caminhar com o Senhor, eu quero ir pro céu. Começa a orar por aqueles que estão perto, que estão longe de você. começa a orar a Deus pela nação que precisa, pelo jovem desse país que precisa, pelos enfermos dos hospitais. Começa a fazer isso, é isso, é que é ser cristão. São essas coisas, é você querer, é você oferecer pros outros aquilo que você quer pra você. Porque é só assim que vamos ser cristão. No dia que eu me voltar pra Deus, enquanto eu estiver servindo ao homem, confiando a minha salvação ao homem, relatando os meus problemas ao homem, não, não vou. Aí você pode argumentar, não, mas naquela época lá tinha o profeta, tinha o homem de Deus, quer dizer que hoje não tem o homem de Deus? Realmente, os profetas existiram. E eu creio sim que há o homem de Deus na face dessa terra. mas eu entendo que antes de eu ir procurar o homem de Deus, eu tenho que me ajoelhar no chão, com a cabeça no pó, cabeça ao pó, e pedir a Deus, Senhor, me revela, me mostra se eu devo falar, se eu devo abrir, se aquele é o homem de Deus. Fala com a minha alma, me mostra. gente, Deus é vivo. Eu não tenho, eu não tenho como, eu não tenho como botar em palavras a experiência de você viver um Deus vivo. Porque só um cristão, só uma pessoa que vive o milagre de Deus pode entender o que eu estou falando. se você se identifica com o evangelho, mas você não tem uma profundidade com Deus, você não tem uma intimidade com Deus no seu particular, você não entende do que eu estou falando. Sabe, é você confiar a sua vida a Deus, é você confiar tudo a Deus, você confiar, você que é mãe, você confiar seus filhos a Deus, tudo que você for fazer na sua vida, você se ajoelhar e colocar na presença do Senhor. Quantas vezes, gente, quantas vezes tentei tomar decisões por mim mesma, gente, e tipo assim, todas as vezes que eu tomei decisões sem consultar a Deus, sempre, sempre foi errado. Mas a partir do momento que eu aprendi que Deus era a minha vida e que verdadeiramente, ainda que meus olhos não vejam, ainda que eu não possa tocá-la. Mas Deus, ele é Deus 24 horas na minha vida. E aí eu entendi que tudo que o cristão tem que fazer, ele tem que fazer na presença do Senhor, ele tem que primeiro entregar a Deus. Eu não posso tomar uma decisão na minha vida sem consultar a Deus. Eu não posso. Eu não posso fazer um negócio se eu não me ajoelhar e falar, Senhor, abençoa. Se não for do Senhor, se não é pra dar certo, que o Senhor me revele e me mostre. Entende? Tudo. Você vai pro mercado fazer sua compra do mês. Ô Senhor, abençoa minha compra. Abençoa a compra daquele que tá lá também com o dinheiro e o contato. Abençoa aquele que não pode fazer compra. Sabe, gente, são coisas tão pequenas você agradecer a Deus pelo café, pelo almoço, pela saúde sua e dos seus. É o tesouro maior que Deus pode dar pro ser humano aqui na Terra. É você ter saúde, é você ver os seus com saúde. Meu Deus, não tem riqueza maior. Não tem riqueza maior do que você ter seus dois braços, suas mãos, suas pernas pra andar, pra ir e vir. Isso, gente, vale mais do que qualquer dinheiro. Nesse mundo de perdição, onde as pessoas vivem vendendo coisas irreais, as pessoas vivem se mutilando, sabe? E principalmente os jovens, né, seguindo esse patrão insano de loucura, meninas e rapazes entregue totalmente à devassidão. Que Deus tenha misericórdia, que a gente possa orar por essas pessoas, que a gente possa representar o céu. Você que é cristão, é isso, você tem que entender que você precisa representar o céu. Você tem que abrir mão das coisas do mundo, rejeitar o mundo, é isso que é ser cristão? Você fala, mas o preço é muito grande, mas isso é muito ruim. não é, gente, não é muito ruim. É pesado, é difícil, é. É porque a nossa carne deseja as coisas do mundo. Mas é maravilhoso, é maravilhoso você saber que Deus é contigo, que tudo que você vai fazer, e Deus está contigo, e aquilo que você não pode fazer, Deus, Ele entra na sua vida e te ajuda e faz por você. Isso não tem preço. Olha como Deus é maravilhoso. Sabe, Ele, você luta pela sua salvação, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para nos auxiliar em tudo, em tudo. E você sim, você pode ser um cristão, um abençoado, você pode ter um carro, uma casa, você pode ter uma vida confortável, desde que isso não afete a sua vida espiritual, desde que isso não entre no seu coração, que a soberba não invada a sua alma. Você entende isso? Então, meus amores, eu vou abrir aqui a palavra do Senhor para a gente finalizar aqui falando, confirmando as coisas do Senhor em nossas vidas. Porque eu falo para você, fácil não é servir a Deus, fácil não é, a nossa caminhada é longa e é árdua, mas não tem prazer maior, não tem prazer maior nesse mundo do que servir ao Deus Todo-Poderoso, buscar o Deus Altíssimo, Senhor de todas as coisas aqui na Terra, é por isso que Deus pode sim saber essa sua causa aí, onde alguém chega para você aí e pode falar para você, Deus não vai te ajudar, é impossível para correr, para batalhar por você mesmo, eu te digo, em nome de Jesus, se você colocar na mão do Senhor, se você confiar, Deus é capaz e Deus pode, pode sim te dar vitória e vai, se você confiar a Deus vai te dar vitória, Ele vai vir ao teu encontro e vai te ajudar, porque Deus é poderoso e é misericordioso, vamos aqui Deus e irmãs, abrir aqui a nossa palavra do Senhor, para a gente ver o que Deus fala com nós aqui na sua santa palavra, saiu aqui no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 9, que fala e a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos vieres, os conhecerão como semente bendito do Senhor, e você já me ei muito no Senhor e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestido da salvação, me cobriu com o manto da justiça, como noivo que se adorna com antevios e como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o morto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém, meus irmãos? Vou afirmar tudo isso que estamos falando aqui. Então, é isso, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos revelar a vontade do Senhor, porque olha que Deus, tudo que Deus fala aqui para conosco, regozajei, 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 já emiei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação. Olha isso, gente. Sabe, é só um verdadeiro cristão que entende esse tipo de alegria. Então, meus amores, a palavra de Deus é maravilhosa. a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com o manto da justiça. Então, o cristão que serve a Deus, ele é justo em tudo, em tudo, porque como a terra produz os seus renomos e como morto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém, meus irmãos? que essa palavra do Senhor venha falar conosco, que essa palavra do Senhor ela venha sobre a minha vida e a sua vida a nos transformar, a nos fazer verdadeiros cristãos, porque muitos são chamados e poucos serão os escolhidos, que pela misericórdia de Jesus Cristo, eu e você seremos os escolhidos, meus irmãos, porque estão caminhando para o fim e fica quase que insuportável por um cristão viver nesse mundo completamente corrompido, as pessoas completamente corrompidas, gente, olha, as pessoas corrompidas, pessoas completamente, como é que eu vou falar para vocês, as pessoas que estão no topo, lá em cima, ditando regras, completamente corrompidas e mutiladas, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, meu Deus, e aí você vai mexer naquilo que Deus fez, se Deus me fez como sou, é porque Deus me queria fazer assim, eu sou única, Deus não fez uma outra igual a minha, pode ter feito até parecida, mas igual não, você é único, então Deus te fez único, e Deus é perfeito, por que que eu tenho que mexer naquilo que Deus me fez saber, pessoas que não querem aceitar que vão envelhecer, como se fosse virar semente, meu Deus, pessoas tipo trabalhando essas, sabe, esse povo que tem dinheiro, investindo tudo o que ganha na aparência, em tratamentos assim, mirabolantes pra não envelhecer, como se isso não fizesse parte da nossa vida, já foi determinado por Deus lá na criação, lá no início, você nasce, é bebê, criança, adolescente, é jovem, e aí depois você envelhece, faz parte da vida, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, não é você se cuidar, que eu não falo, gente, pelo amor de Deus, eu não falo de cuidado, você, você dizer assim, ah, mas eu tenho que, eu tenho que ser uma pessoa totalmente relaxada, tipo, porque sirva a Deus, não, 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 não estou falando disso, não, você sim tem que se cuidar, você tem que cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, por que não você cuidar, por que que você não vai realçar a beleza que Deus te deu, Ele te fez linda, então você vai se cuidar porque você é linda, porque Deus te fez linda, mas não mexa naquilo que Deus fez, a sua boca é perfeita, o seu nariz é perfeito, a não ser, meus irmãos, em várias exceções, que realmente precisa de uma intervenção porque traz problema de saúde, mas caso contrário, por que que eu não posso envelhecer se a determinação de Deus para todos nós, agora eu posso me cuidar, eu posso me cuidar, isso faz parte da nossa vida, é a mesma coisa de você pensar, poxa, também não vou cuidar da minha casa, porque vai ficar, não vou levar nada, então deixa aí tudo virado, tudo, não, Deus não é assim, Deus não se agrada de uma pessoa que não se cuida, que não cuida da casa, que não sabe, não, tudo com decência ordem, uma mulher de Deus ela sabe se vestir, ela sabe se portar, uma mulher de Deus pode cuidar da pele, pode aceitar que você pode envelhecer, sabe, não é que você tem que envelhecer toda bagaceira porque você é cristã, não, não, sabe, mas é você não deixar a vaidade te consumir, porque aí sim nos afasta de Deus, o cuidado, o cuidado que temos com a nossa vida, com a nossa casa, sabe, o cuidado que eu tenho com a minha aparência, isso não me afasta de Deus, agora a vaidade excessiva, essa vaidade que me consome a ponto de você fazer qualquer coisa, aí Deus não está mais nem com você, porque quando a vaidade toma conta de você, Deus já se afastou de você, então é isso que eu falo meu irmão e minha irmã, que a gente venha saber entender o que Deus quer da gente, nada é radical, é tudo com decência, com ordem, com entendimento de Deus, meu Deus, se você é vaidosa ao extremo, em nome de Jesus, que você aceite, sabe, as coisas de Deus para a sua vida, se você é aquela mulher que é cristã e não se cuida porque acha que Deus não vai aprovar, você tem que andar com a saia arrastando no chão, sabe, não, meu irmão, você tem que andar vestida decentemente, porque uma mulher de Deus se veste decentemente, mas você tem que vigiar o que está no seu coração, você tem que saber o que sai da sua boca, porque a língua, a nossa língua, é a que nos leva para o inferno, então eu tenho que saber o que sai da minha boca, eu tenho que vigiar a minha boca, sabe, cuidar do meu corpo, porque eu represento Deus, e por isso que eu tenho que andar com decência e ordem, eu tenho que me comportar com decência e ordem, porque eu sou do céu, eu represento o céu, mas eu tenho que vigiar noite e dia sem cessar a minha língua, é o que sai da minha boca, então meus amores que a palavra do Senhor venha nessa hora, nesse dia que você está vendo ela aí a falar comigo e com você que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida e você que está aí fraco, desanimado, desacreditado, que você está aí cético sem acreditar em Deus, que em nome de Jesus Ele possa te tocar nessa hora e você possa entender que Deus Ele é Deus sobre todas as coisas, Deus Ele criou a terra, Ele formou uma camada lá em cima que protege a terra dos raios do sol, se não tivesse essa proteção não teria vida na terra, vocês entendem o negócio desse, você entende o tamanho do poder de Deus, só Deus poderia construir o planeta da terra todas as condições aqui do ser humano viver, Ele preparou tudo, ainda colocou uma proteção que é a camada que protege a terra contra os raios do sol, existe coisa maior que esse Deus que criou os céus e a terra que manda no céu e na terra esse Deus que eu acabei de falar para você que criou a terra e a proteção sobre a terra para que nós possamos viver aqui, é esse Deus que pode fazer tudo tudo aquilo que você possa imaginar e o que você não pode imaginar por você e por mim, amém meus irmãos? que essa é a palavra do Senhor para nossas vidas que você receba em nome de Jesus fiquem todos na paz de Deus um beijo no coração de todos vocês amém?